Bom pessoal, tem muita gente perguntando no canal como fazer depósito no RecargaPay, eu vou mostrar aqui para vocês. Se você vir aqui no RecargaPay e clicar aqui na opção adicionar dinheiro, pode clicar. Vocês vão ver aqui embaixo a opção de depósito, eu vou clicar nessa opção para mostrar uma coisa para vocês. Se você colocar um valor aqui para fazer o depósito, eu vou clicar aqui e colocar R$ 5.000,00, vou clicar em continuar. Observem aqui, eu só quero mostrar algo para vocês. Vou clicar aqui no banco que eu queria fazer esse depósito e vou clicar em confirmar dados. Observe a mensagem que vai aparecer, infelizmente você não consegue mais fazer recarga aqui por depósito no RecargaPay, tá? Você consegue através do boleto, é dessa forma que a gente vai fazer. Como é que se faz? Eu vou mostrar para vocês, eu só vim até aqui para mostrar para vocês que não está disponível por depósito. Vou clicar em entendi, vou voltar como eles próprios mandam, tá? O próprio sistema diz para você adicionar por boleto. E como é que você vai fazer isso? Clica aqui em adicionar dinheiro e ao invés de clicar aqui em depósito, você vai clicar nessa opção, boleto bancário. Clica. Clicando aqui é simples, é só colocar o valor, pode clicar aqui embaixo, escolher o valor, colocar, vamos supor que você queira depositar aqui, adicionar R$ 50,00. Coloca o valor, clica em continuar. Observem também que o limite aqui é de R$ 15.000 até R$ 10.000,00, tá? Clica em continuar, você vai ser redirecionado para essa página, onde você vai conferir os dados. Na verdade, aqui é só o valor mesmo que você tem que conferir. Você pode fazer o pagamento em casas lotéricas, correios, outros bancos, através do Internet Banking. E você pode clicar aqui na opção gerar boleto. Depois que você clicou em gerar boleto, pessoal, automaticamente o boleto foi gerado. Então, para você fazer esse depósito agora, para o dinheiro entrar aqui na sua conta do RecargaPay, você tem que fazer o pagamento desse boleto. Como eu falei, em uma casa lotérica, em um banco, no aplicativo de outro banco. Então, aqui tem esse código de barras que você pode usar. Com esses dados aqui, você pode digitar esse código aqui, você pode digitar no aplicativo do seu banco ou levar até uma casa lotérica. E passando para eles, eles conseguem digitar lá e aparecer os dados do seu boleto, tá? Então, você pode copiar aqui, clicar em copiar código de barras. Isso foi copiado, como vocês podem ver. Ou vocês podem imprimir o boleto mesmo e levar para fazer o pagamento. Clica aqui em ver boleto. Você vai ver o boleto completo aqui do RecargaPay. Você pode imprimir, fazer o pagamento e depois que você fizer, eles confirmam o dado e o dinheiro vai para a sua conta. Então, é isso aí. Se você queria fazer depósito no RecargaPay, você deve escolher essa opção, adicionar dinheiro por boleto. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E aí